É tão bom ver você. Como vai, meu bem? Eu tô bem. Oi, Pam. Senti sua falta, Cliff. Eu também. Só que quando estive aqui da última vez, eu achei que seria melhor deixar você e Catherine algum tempo juntas. Eu estou me sentindo tão isolada aqui. Mas nada mudou. Além da roupa de Catherine pra Nova York. Esperava que ela ficasse em Dallas. Eu também. Cliff, você conhece tantas pessoas, por que não ajudou a arranjar emprego aqui? Eu faria e com prazer. Mas ela achava que as chances no ramo seriam bem melhores em Nova York. Pena que não tive tempo de conhecê-la melhor. Haverá outras oportunidades. Poderá visitá-la. E sabe de uma coisa? Você está ótima. Eu estou me sentindo. Foi um atolício que eu tentei fazer naquele edifício porque eu não sou uma suicida. Contudo, acho que será melhor pra você continuar com a terapia. Pois é. Dagmara, a doutora Corrid tem me feito perguntas sobre minha infância, mas eu não posso me lembrar de nada. Mamãe, eu fui uma criança feliz? Foi. Foi uma neném feliz. Você brincava e ria. Nunca foi uma chorona. Mamãe, quando comecei a andar? Você era muito novinha. Devia ter uns dez meses. Me lembro que estávamos todos na sala de estar e você ficou em pé e atravessou a sala andando até diga. Mas foi assim, sem mais nem menos? Sem mais nem menos. E quando foi que eu falei, mamãe? Quando pude falar que os outros me compreendessem? Espera aí. Ale, não vamos ficar desenterrando a história toda. Você tagarelava a beça. Tia Meg não conseguia calar você. Tia Meg? Capri. Pam. Por favor, procure não se preocupar. Eu estou muito cansada. Quero ir para o meu quarto. Tia Meg? Tia Meg? Tia Meg? Tia Mem? Tia Meg?